Olá, estudantes da terceira série. Neste vídeo vamos falar sobre a obra Macunaíma, romance modernista de Mário de Andrade. Veja que a gente tem um exemplar de uma capa da obra Macunaíma. Veja, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. O herói sem nenhum caráter é o subtítulo da obra. Vamos lá, romance modernista. O que é um romance modernista? Esse romance vem rompendo com a norma, ele vem rompendo com a norma que era seguida pelo romantismo. Então, ele traz essa questão da identidade brasileira, tanto no personagem, quanto no enredo da história, a ambientação, traz essa identidade do Brasil. E a gente tem aqui, a partir de então, novas formas de fazer o romance. Ele é um desses romances desse período que colocam para a gente uma nova forma de fazer um romance diferente do que vinha sendo feito até então. Valorização da linguagem oral. Então, na leitura do romance, a gente percebe ali na fala das pessoas, das personagens, que a fala é uma fala muito próxima ou é uma fala representativa de como se falava na época. Macunaíma, o herói sem caráter, como eu falei já para vocês, é o título da obra. Então, a gente tem aqui a questão da linguagem. Também já coloquei ainda há pouco para vocês essa questão da linguagem da obra, dessa representação da fala dos personagens. A rapzódia. O que isso significa? A rapzódia significa que, para esse texto, nesse texto, a gente vai encontrar, por construção do autor, muitos elementos da cultura popular brasileira, do folclore, das lendas. Isso foi reunido, então, dentro dessa história. A estilização indigenismo, porque a gente tem ali, ele apresenta o personagem indígena e outros personagens também indígenas. Cultura brasileira. Então, essa busca por representar na obra a cultura do Brasil, a cultura brasileira. Elemento fantástico. O não real. Como eu falei para vocês, então, a gente tem uma rapzódia, né? O não real, o fantasioso, o folclórico, o ficcional. São elementos muito presentes dessa história, dessa obra. Macunaíma. E a verossimilhança. O que é a verossimilhança? É a relação de sentido que se estabelece entre os elementos da própria obra, tá? Então, dentro da obra, os fatos, os acontecimentos, eles fazem sentido. Aqui a gente tem uma ilustração que representa artefatos indígenas, né? O que são os artefatos indígenas? Aquilo que eles produziam, tanto para a caça, quanto para a culinária, né? Para as coisas que eram típicas características da vivência ali dessas pessoas, dos seus povos. O Muiraktan. Muiraktan, ele está presente na obra. É um amuleto, tá? Na obra, ele é um amuleto de esmeralda. Um amuleto, como a gente vê aqui, essa é a imagem dele. E camiabas, que são as indígenas, então, que também fazem parte da obra, que aparecem ali no enredo do texto. A trajetória do anti-herói. Então, a gente tem o Macunaíma, como esse anti-herói. E características desse anti-herói, do Macunaíma. Representatividade e representação. Então, a representatividade e a representação da cultura brasileira vista a partir do autor da obra. E os efeitos de sentido, então, que são os efeitos que a gente vai encontrar a partir da nossa leitura feita na nossa época, da recepção que a gente faz dessa leitura. Nesse vídeo, nós falamos sobre a obra Macunaíma. Espero que você tenha gostado. E aí